Você sabia que no Viana Village tem uma escola de educação infantil? E ela atende todas as exigências do Ministério da Saúde, como distanciamento das carteiras, álcool em gel, medição de temperatura, então não tem erro pra você matricular aí o teu filho, a tua filha. Até mesmo porque a escolha da primeira escola do seu filho é uma decisão difícil, porém importante e fundamental aí na vida do seu filho. É por isso que pra atender as necessidades das mães e famílias da região, o CEMAC, anote muito bem este nome, se preocupa em oferecer o que há de melhor em educação. Sabia que é trilingüe também? É, nossa proposta é ensinar inglês e espanhol de forma natural, eficiente, através de um método divertido e alegre, como manda o figurino. Olha, e utiliza o método Mackenzie de ensino, ou seja, além do trilinguismo, utilizamos o sistema Mackenzie de ensino, onde todo material é alicerçado sobre valores e princípios, onde o aluno será totalmente encorajado a cultivar as virtudes cristãs, olha que bacana, como o respeito ao seu próprio corpo, o respeito ao próximo e o cuidado com a natureza. Vai aprender sobre sustentabilidade, desde bebezinho, desde pequenininho, bacana, não é? Muito bem localizado o CEMAC aqui dentro do Viana Village, então venha conhecer, tenho certeza que você vai se surpreender, mamãe e papai. Obrigado.